Música Menina linda, desde que te vi por você sentir Imensa paixão, estava ansioso pra falar contigo Em casamento, pedi sua mão Mas com receio que você boneca Não entendesse minha intenção Descompassado dentro do peito Batia forte meu coração Descompassado dentro do peito Batia forte meu coração Menina linda, não sei porquê Desde que te vi gostei de você Menina linda, não sei porquê Desde que te vi gostei de você Se porventura você for livre E meu amor, então aceitar Hoje mesmo falar com seu pai Nossa união, ele autorizar Mas se acaso ele dizer não Você quiser me acompanhar Nós anoitece, não amanhece Longe daqui nós vamos casar Nós anoitece, não amanhece Longe daqui nós vamos casar Menina linda, não sei porquê Desde que te vi gostei de você Menina linda, não sei porquê Desde que te vi gostei de você Menina linda, não sei porquê Desde que te vi gostei de você Mas acho que eu acho que eu não sabia